Vou ser mais saudável em 90 segundos? É tempo mais do que suficiente para dar uma dica especial para melhorar a sua vida. Preste atenção nessa frase. Se você quer ter boas noites de sono, tira a televisão do seu quarto. Se você quer ter bons dias acordado, tira a televisão da sua vida. Televisão, o aparelho, ele é ruim no seguinte sentido. Ele emite luz azul, que atrapalha a sua pineal de produzir melatonina. E o conteúdo da televisão não é nada, nada, nada útil. Ou seja, estraga o seu cérebro fisiologicamente e estraga o seu cérebro psicologicamente. Tira do quarto para você dormir melhor e tira da sua vida. A televisão tem uma única função. Os programas deixam você assim, para que a propaganda venha e busque deixar você assim. Ou seja, o programa deixa você mal, mostrando tragédia, desgraça, etc. E vem um comercial para dizer para você, olha, mas nem tudo está perdido. Basta você comprar o nosso, basta você beber o nosso, basta você se inscrever no nosso. Tira a TV da sua vida. Experimente isso por uma semana. Depois você verifica os resultados, ok? Vou ser mais saudável em 90 segundos, é tempo suficiente para dar uma dica legal para você. Se inscreva no canal, nos vemos nos próximos. Hasta!